Fala galera do canal Perna de Pro FC, tô aqui hoje, eu vou desmascarar aquele vinho, ó Tava só jogando contra o Vitinho, mas o Vitinho não jogou nada O Vitinho perdeu, o Vitinho perdeu, perdeu todo o desafio Qual que você usa a falar quando eu joguei nada? Daniel, fala pra ele, fala pra ele aí do poder da minha fama O que é isso, Daniel? Ele foi pra uma armadilha com 10 anos Verdade, cara Eu também acho O Inés, cara, é discreto, ele manja, ele manja Aí, ó, aí, ó A roupa do cara, você acha que vai conseguir ver a bicicleta? Nunca na vida dele Três desafios de novo, então? Três desafios Um, então, vai bicicleta? Da baixa, da baixa É, aqui? Qual que é o outro desafio que você vai querer? Da baixa Você escolhe, Minimes Deixou pra você escolher, Minimes Deixa eu escolher um desafio, Minimes Não, eu vou escolher todos, na verdade Não, eu escolho um, você escolhe outro Escolhe um Um, eu já escolheu, a bicicleta, você tá mostrando Bicicleta? É Deixa eu ver Ih, demorou demais Desafio travessão, porque esse goleiro aí não vai pegar nada, não Ih, o cara quer, tá com inveja só Porque eu tô no gol, ele não tá E ele perdeu E o terceiro, então? X1 X1 Bora Valeu Vai, eu jogo, vai, eu jogo, vai Minimes vai bater primeiro ali Quero não, André Ó, tá reclamando, ó Ele tá reclamando, ó Muito perto do gol, aí Ó Mexeu com o Minimes Mexeu com o 5 Porque o Daniel dá 4 E o mais um, 5 Não é verdade? Aí sim, matemático Contra e essa dá Primeira tentativa ali do Minimes Luquinha vai jogar a bola pra eles Minimes e bateu Golaço! Que golaço! Nossa! 1x0 pro Minimes Segunda batida ali do Minimes Que golaço Se você fazer outra dessa aí, eu vou embora Que golaço! Luquinha jogou, bateu Ih, deu ruim O Machado é perdida Deu ruim Ai, eu não vi que ele tem Nossa, tomou na cara Ô, louco, cara Derrubou o cara ali com a bolada na cara Nossa, machucou o Minimes Coitado, ele só não chorou de vergonha Vou bolar a seguida Em média 5 segundos Terceira batida dele ali O gol vai bater Uh, goleiro Agora o Árabe não consegue Ah, o Árabe vai errar 1x0 pra ele ali 1x0 pro Minimes Primeira batida do Árabe Lucas vai jogar a bola Bateu Errou Ah não, CR7 Não, eu não vi isso Eu não vi isso A sorte da sua vida Que que é isso, CR7? Ah não, cara Sem querer ele acertou o gol Não é possível Desse jeito aí fica o passo, né, cara? 1x1, então Segunda tentativa do Árabe Nossa Errou Perdeu, não Perdeu Perdeu a tentativa Bateu CR7 pegou O! Salvou ali o gol que ele, tomou Que que você ta falando, Carol? Colésio 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 Que golaço Tem goleiro, Vitinho Tem goleiro, Carol Boa! Boa! Minimes Minimes Ah, o Arabano começa agora, viu? Arabano vai começar 3 tentativas 3 tentativas pra cada O Árabe vai começar No disso Primeiro Errou 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 Nossa Nossa A terceira batida dele bateu. Errou. Fez a terceira batida agora. Errou ruim. Errou ruim. Errou ruim. Terceira batida dele. Errou ruim. Errou ruim. Errou ruim. Fez uma pegadinha pra todo mundo. Errou ruim. Bateu. Errou. Não acertou nenhuma. Mini Messi tá nas tuas mãos agora. Mini Messi. Pra você passar ele. Mini Messi. Lembrando que tá 1x6. Mini Messi vai bater a primeira ali. Pode ir. Tá gravando. Mini Messi vai bater. Bateu. Nossa. Mini Messi não é assim, cara. Segunda vez dele. Bateu. Um. Escola. Na volta, né? Na volta. Agora. Ele vai fazer agora. Você tá falando demais. Ele vai fazer agora. Bateu. Um. Cara, quase. Ficou empatado. Ficou empatado. 1x1. Joga a bola na frente e corre, cara. Porque se ele catar o seu, eu sinto muito, cara. Não vai dar bom, não, cara. A bola tá ali. 7x7 vai soltar. Lembrando que tá 1x1. Arabano já pegou a bola ali. Mini Messi tá tentando tirar ali. Fazendo a barreira. Mas ele dobrou e bateu. Bolaço. Bolaço. Pelo amor de Deus, Mini Messi. Ah, não. Foi. 2x1. Mini Messi. Arabano já dominou de novo. Mini Messi tentando pegar ali. Pegou. Tomou. Boa. Mini Messi. Passou ele. Mini Messi vai bater aí. O goleiro pegou, cara. Acabou com a graça dele. Oh, falta. Falta. Não, falta não. Foi falta. Tomou na boca. Tomou na boca. Tadinho. Aéreo pica a bola ali. 1x1. Vamos, vamos, vamos. Vai, Mini Messi. Vai, Mini Messi. Boa. 2x1. Vai que azul, azul, azul. 2x2. 2x2. Pausas. 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 6x7 vai soltar a bola ali. 6x7 soltou. Mini Messi não domina uma, cara. Pelo amor de Deus. Arabi tá na bola ali. Mini Messi tentando pegar. Agora, Mini Messi. Boa, Mini Messi. Mini Messi pra bola. Mini. Vamos ver, cara. Vai. Ah, tá. Entendi. Arabi vai pegar a bola. O Arabi. Arabi tá de brando ali. Ele deixou. Mini Messi pra trás. Caiu. Arabi. Ai, Mini Messi. Mini Messi. Não caiu, Mini Messi. Arabano. Arabano. Errou. Vai, Mini Messi. Vamos, cara. Vamos, Mini Messi. Vamos, Mini Messi. Vamos, Carol. Narra, Carol. Quase. Tá narrando. Tchau, Narra. Arra, Vitalino. Timbrou o Mini Messi. Deixou o Mini Messi pra trás. Bateu. Fugou. Golaço, cara. Que golaço. O Mini Messi foi procurando a bola, cara. É uma palhaçada. Todo mundo tá esperando ver jogo bonito. Bonito. Jogador bom. 3x2 pro Arabi. CR7 vai. 2x1. Não, contando com os outros treinos. Aí mesmo, os outros treinos. Os outros desafios. Arabi dominou ali a bola. O Mini Messi pegou a bola dele, cara. Pegou a bola dele, correu pro gol. Vai bater, vai bater, vai bater. Vai bater e não bateu. Nossa, Deus do céu. O que que é isso, cara? O que que é isso? Nossa. Derrubou o Mini Messi ali. Cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco. Deixou o Mini Messi no chão, cara. Olha. Que estralo que fez. As espinhas no short. Segura, segura, segura. Segura, segura, segura. Olha o cabelo dele, mano. Ele tá chorando, gente. Três, quatro, cinco, 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 cinco. Não, Vitinho, cê vai quebrar o pé dele. Vai quebrar o Mini Messi. É pra jogar. Mini Messi. Não, cara. É pra jogar, Mini Messi. Vamos, Mini Messi. Arrumou, Vitinho? Arrumou ele? Arrumou. Serta, serta. Tá funcionando? Não dá, menino? Não dá pra jogar. Não dá. E agora? Tá chorando, gente. Tá com dor, cara. Não, ele vai perder o campo sem brincar. Não, ele não tá ligando com esse cara, gente. É o campo, cara. Pô, mas tem o Daniel, ei. Meu Deus, cara. Não. Então vai o C, ei. É o C, é o K. É o C, é o C. O único que sobrou, cara. É o C, aquece. 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 Isso. Aquece. Vamos. Vamos. Batatais. Batata. Contra o C agora, Rui. É ele ali, ó. Tamanho por tamanho. Vermelho com vermelho, rapaz. Vermelho com vermelho. Agora você vai tomar, cara. No próximo vídeo, então, o Luquinha contra o Árabe. Vou voltar. Tô voltando. Tamanho por cima.